Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo o anúncio do Ministério da Saúde sobre o índice de infestação do mosquito transmissor da dengue nas residências brasileiras. Acompanhe a entrevista. Acompanhe a entrevista. Todo verão a gente tem aquelas condições de temperatura, chuva, calor, que são muito favoráveis à multiplicação da população do mosquito e que, por isso, a gente faz esse acompanhamento mais detalhado. Os dados que nós vamos apresentar aqui são dados originários dos municípios e estados. Pode ter algum estado que divulgou ontem ou hoje de manhã um dado um pouco diferente desse? Pode. Ele não pode ter um número menor. Um número maior, provavelmente, a lógica do sistema de vigilância é que quem age conhece primeiro. Então, o município está consolidando. Tem município que tem quase que diariamente os seus dados. Mas a tendência geral não altera-se. A gente vai mostrar aqui essa situação e, além da situação da dengue, mostrar também um pouco o resultado daquele levantamento rápido do índice de infestação, o Lira, comparando com os dados do ano passado e mostrando aí, região por região, a situação dos municípios de maior risco. Então, vamos... Pode passar, por favor. Aqui a gente tem os casos graves confirmados. Apesar do crescimento do número de casos da dengue que a gente está tendo esse ano em relação ao ano passado, a gente vem mantendo uma tendência, principalmente quando a gente compara com o que ocorreu em 2010, mesmo em 2011, uma redução do número de casos graves confirmados no país inteiro. Nós estamos em relação a 2012, uma redução de 44%, em relação a 2010, uma redução de 91%. Pode passar. Aí tem a tendência, pode passar, da redução. Óbitos, a gente tem uma situação semelhante, apesar de que o número está se aproximando mais de 2012. A gente tem algumas características diferentes. Com essa redução importante que houve dos óbitos em relação, principalmente a 2010, que a gente teve 146 óbitos, os óbitos hoje vão se concentrando mais naquelas pessoas que têm alguma comorbidade. Inclusive, em algumas regiões do país, a gente viu alguns óbitos ocorrendo em pessoas idosas e com alguma comorbidade. O que serve de alerta também para os médicos, além de todo o conhecimento que a gente vem acumulando em relação à questão dos óbitos, essa característica. Pode passar. Pode passar o próximo. Aqui a gente tem, semana a semana, o gráfico está parado no começo de fevereiro, a semana 7, cada semana epidemiológica, quer dizer, a gente tem informação subindo do município para o estado, do estado para a gente. O que a gente observa aí? Primeiro, que a gente tem um número de casos maior do que ano passado. Segundo, que talvez por razões do clima, talvez porque agora a gente está tendo um acometimento maior na região centro-oeste, como vocês vão ver, que tem uma sazonalidade um pouco diferente da do sudeste, assim como o nordeste tem. A gente vê que a transmissão, o pico da transmissão está ocorrendo em alguns desses lugares antes do que o gráfico que a gente viu em 2012, porque 2012 era muito, aquele gráfico é muito grave da região sudeste, onde o pico da transmissão se dá. Final de abril, por aí é onde a gente tem o pico da transmissão. Isso pode significar que a gente está estabilizando, mas a mensagem principal é de alerta. Nós estamos no verão, está tendo transmissão da dengue intensa em alguns estados e municípios, e por isso a gente tem que redobrar a mobilização, tanto das pessoas, dos gestores municipais, dos prefeitos, das equipes de saúde, para que a gente consiga, vamos dizer assim, atravessar esse resto do verão numa situação mais favorável. Pode passar. Aqui a gente tem, olhando o número de casos, oito estados do Brasil concentram 85% dos casos, ou seja, é uma transmissão, em termos de número dos casos, a gente tem uma concentração muito forte nesses estados, a gente vê que principalmente estados da região centro-oeste e alguns estados da região sudeste. Entretanto, além de ver o número de casos, é importante também ver a incidência, porque ter 10 mil casos num estado de 20 milhões de habitantes é diferente de ter 20 mil casos num estado de 1 milhão de habitantes. Então, pode passar o próximo. Aqui a gente tem os oito estados do Brasil com maior incidência, até agora, e a gente vê que aí muda a relação. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um número de casos relativamente alto, está entre os oito, mas quando a gente coloca o denominador da população, eles saem da lista dos estados com a maior incidência. Para comparar, a gente coloca ali Brasil, no Brasil inteiro a gente está tendo uma taxa de incidência de 105 casos por 100 mil habitantes. O estado com maior incidência é Mato Grosso do Sul, tem praticamente 15 vezes essa incidência, ou seja, o risco da dengue no Mato Grosso do Sul é de 15 vezes maior, e ele é até quase quatro vezes maior do que o segundo colocado de incidência, que é Goiás. Quer dizer, Mato Grosso do Sul teve realmente, desde o final do ano passado, uma transmissão muito forte de dengue, assim como outros estados da região centro-oeste. Aí a gente vê Goiás, está em segundo, Acre, aí depois vem Mato Grosso, quer dizer, de novo a região centro-oeste, Tocantins, e só depois que aparece o Espírito Santo, que é o estado da região sudeste, com a maior taxa de incidência. Então, por aí a gente tem a ideia da incidência, porque faz um melhor ajuste pelo porte populacional do estado. Até porque em alguns desses estados a gente tem uma transmissão mais localizada. Minas Gerais está mais localizado no Vale do Aço, Uberaba, naquela região do Triângulo Mineiro, em todo o estado, enquanto que Mato Grosso do Sul está em uma transmissão mais ou menos disseminada. Pode passar. A gente tem, só volta aí, só que eu esqueci uma coisa, a gente tem, a gente não tem, pode voltar, a gente não tem, todo mundo pergunta, está em epidemia ou não está quem está em epidemia? Historicamente, se considera que quando se ultrapassa o limiar de 300 por 100 mil, se diz que está em epidemia. Se a gente utilizasse esse critério, a gente teria Tocantins, Mato Grosso, Acre, Goiás e Mato Grosso do Sul. Entretanto, como nós estamos aí no mês de fevereiro, é bom alertar sempre que mesmo quem se encontra com 150 de incidência, deve agir de maneira enérgica. O que a gente quer não é que se espere até ter mais de 300, mas é que, identificado qualquer aumento da transmissão, mesmo quando a incidência ainda está baixa, a ação seja o mais enérgica, rápida, é possível exatamente para que a gente evite que ela alcance 300 ou mais. Pode passar. Bom, aqui um resumo de algumas medidas. Pode passar. Nós estamos ampliando de maneira sistemática o financiamento das ações de vigilância. Isso não é específico para a Dengue. Entretanto, Dengue é a ação mais custosa porque é uma ação permanente, os programas de Dengue têm que ser permanentes e envolvem uma contratação extensiva de mão de obra. Como a gente tem cerca de 60, 70 mil agentes de controle de Dengue no Brasil, controlados pelos, contratados pelos municípios, grande parte desse recurso financia o salário desse pessoal, treinamento, combustível para levá-los para campo, de área, equipamento e assim por diante. Pode passar. Além desse financiamento global, o Ministério da Saúde lançou, em 2012, um incentivo de qualificação das ações do programa de Dengue, visando complementar recursos para que os municípios pudessem completar equipes, fazer mais vezes o Lira, não uma vez só por ano, mas quatro vezes, ou seja, uma série de ações para melhorar a qualidade das ações de vigilância da Dengue. Em 2013, nós ampliamos de 92 para 173 milhões e esse incentivo foi agora estendido para todos os estados e municípios. Antes eram só para cerca de mil e poucos municípios, agora foi para todos os municípios do país e foi antecipado, ou seja, ele foi pago no finalzinho de dezembro para estar na conta das prefeituras nos primeiros dias de janeiro, exatamente para que os gestores, novos gestores municipais, ao chegarem, já contarem com esse recurso para acrescentar, vamos dizer assim, ações, fazer intensificação das ações de combate à Dengue no verão. Pode passar. Além do que o Ministério distribui em termos de larvicida e inseticida, a gente mantém aqui no Ministério da Saúde um estoque estratégico que envolve tantas ações de controle do vetor, como larvicida e inseticida, mas também de medicamentos, para fazer, se algum estado ou município precisa, a gente pode movimentar rapidamente soro fisiológico e outros medicamentos para apoiar o manejo clínico dos casos da Dengue e reduzir casos graves e reduzir óbitos, que é o grande objetivo nosso. Pode passar. A educação continuada, ano passado foram distribuídos 450 mil exemplares desse, uma classificação de risco. Nós achamos que isso fez toda a diferença, quando a gente olha, não sei quem está com aquele gráfico na cabeça, de 2010 para cá, a redução do número de óbitos é significativa. O que é que mudou? O estudo que foi feito dos óbitos, em 2011, foi realizado um estudo detalhado dos óbitos, que demonstrou que sinais e sintomas os médicos deveriam levar em conta para fazer a classificação de risco do paciente. Isso não necessita nenhum equipamento sofisticado, nenhum exame sofisticado, nada. São exames simples, a maioria é decorrente da própria avaliação clínica que o médico faz. Por exemplo, isso identificou que vômitos e dores abdominais persistentes são os dois principais sinais de agravamento do caso. Então, com esse, está pequeno aí, mas alguns de vocês já viram isso, tem uma versão grande para colocar na parede, uma versão pequena para ficar em cima da mesa, é um tipo de algoritmo, apresenta isso, sim ou não. Se apresenta sim, faz isso. Se apresenta não, faz aquilo. Se apresenta isso, sim ou não. Ou seja, ele vai orientando o médico para que qualquer médico, numa UPA, numa emergência, num centro de saúde, tenha condições de fazer uma avaliação adequada do caso e orientar o tratamento também de maneira adequada. A gente considera que isso é uma diferença grande na mudança, o que fez reduzir drasticamente a letalidade por dengue no Brasil. Pode passar. A educação continuada desse protocolo, foi feito desde o ano passado, treinamentos à distância, vários estados e municípios consolidam esses materiais numa espécie de um kit para todos os profissionais de saúde e estratégias inovadoras, como treinamento de 15 minutos. Teve estado que estava com transmissão forte no ano passado, como Pernambuco é um exemplo, fez num único dia treinamento em 15 minutos em todas as salas de emergência, as UPAs, etc. Com isso, você imediatamente nota uma redução da letalidade e dos casos graves de dengue, porque é chamar a atenção do médico, de qualquer médico, pediatra, clínico, para que sinais e sintomas ele deve olhar. Ou seja, é uma intervenção muito focada para melhorar a capacidade de identificar casos graves precocemente. Pode passar. A campanha de comunicação. Esse ano a gente está investindo 26 milhões. A campanha tem três fases. A primeira fase foi a fase de alerta. Nós lançamos, inclusive, aqui nesse mesmo auditório, que durou todo o mês de novembro, dezembro, que é fazendo o reforço. Tem alguns filmes agora que entram no ar também com sintomas. Está passando na televisão, chamando a atenção para a possibilidade de agravamento do caso, a necessidade de ir ao profissional de saúde, ao centro de saúde. E isso está utilizando diversos mecanismos, TVs, rádios, outdoor, internet, cinema, cartazes, etc. Pode passar. Bom, eu vou passar agora alguns dados do Lira, para o pessoal que já acompanha mais. O Lira também é uma outra intervenção que a gente acredita que faz uma diferença muito grande. Porque, no passado, a expectativa do que poderia ocorrer, ter ou não epidemia de dengue, ela era feita pelo índice de infestação que era apurado pelo trabalho dos próprios agentes. O que quer dizer isso? Se um município tem equipes que estão trabalhando bem, pode ser que ela encontre um índice elevado, e pode ser que tenha um município que a equipe esteja trabalhando mal, e ela encontra pouca larva, não porque exista pouca larva, mas porque ela procura pouco. E aí a gente via o município a ver ser surpreendido. O Lira, ele é um levantamento rápido, como o nome diz, ele é feito em uma semana, ele sorteia setores censitários, e dentro dos setores censitários, domicílios, então é um inquérito amostral. Ele fornece ao gestor municipal, não só a realidade do município, como nós vamos mostrar aqui, porque a gente não teria tempo de entrar no detalhe, mas ele diz para cada município, por grupo de 12 mil domicílios, como é que está a situação. Então, permite ao gestor, ao prefeito, fazer uma intervenção muito cirúrgica, saber exatamente o bairro onde tem o problema e, com isso, conseguir agir antes que a situação se generalize. E, além disso, o Lira permite também verificar que tipo de criadouro é o mais prevalente naquele bairro, também para que as ações sejam dirigidas para aquelas intervenções que são mais eficazes. Então, nós vamos passar esses dados aqui do Lira de Janeiro. Pode passar. Nós tivemos, esse ano, 29% a mais municípios fazendo o Lira do que ano passado, apesar da mudança da gestão municipal. Acreditamos que isso é um dos resultados que comprova que aquele recurso para a qualificação foi importante, bem compreendido pelos municípios, e mesmo com a mudança de gestão municipal, já vários municípios se organizaram rapidamente e fizeram o Lira. Ainda tem outros que estão subindo, vamos dizer assim, o dado do município para o Estado, mas significa uma maior apropriação dos municípios do Lira como instrumento de predição do risco de acontecer epidemias de dengue, porque foi com esse objetivo que ele foi desenvolvido. Pode passar. Aqui nós temos, no país como um todo, a gente considera quem apresenta no município um índice de infestação menor que 1%, a situação está satisfatória. A gente sempre fica meio incomodado com essa palavra, porque quando a gente trabalha em saúde pública, a gente sabe que isso aí a gente está olhando para trás. Então, pode estar satisfatório até o dia que é fechado o dado, na semana seguinte ou duas semanas depois, dependendo de algumas mudanças, isso pode virar rapidamente. Então, isso é importante, mas não é que quem está em verde pode cruzar os braços, porque em 30 dias ele pode estar em uma situação de risco. Então, isso só vale para trás, mas para frente todos têm que fazer o mesmo grau de empenho. Porque se considera que com a infestação menor do que 1%, você não teria população de mosquitos suficiente para sustentar uma transmissão forte de dengue. Os que estão em amarelo são os que têm o índice de infestação entre 1% e 3,9%, ou seja, por cento. Está em uma situação de alerta. E quem tem mais de 4% está em uma situação de risco. Mais de 4% significa que em cada 100 casas pesquisadas, em 4 casas se encontrou larva do mosquito da dengue. Então, a partir de 4% se considera que é uma situação de risco. Se não houver uma intervenção muito rápida, uma ação muito rápida, muito enérgica, que a gente pode ter o risco de ter epidemias de dengue. A gente aí tem a comparação, e a gente vê que de 2012 para 2013, aumenta o número de municípios em situação de alerta, aumenta tudo, porque a gente tem mais municípios. Mas a gente vê que tem um aumento importante, principalmente na situação de alerta, mas também aumenta os que estavam na situação de risco. Esse estudo faz uma fotografia. Ele não vê as causas, exatamente o que se passou em cada município, e cada município tem esse dado detalhado por bairro, por cada grupo de 12 mil domicílios, exatamente para que ele avalie bem o que aconteceu, o que é que teve em cada área dessa, para justificar a média do município ter aumentado. Pode passar. Aqui a gente vai detalhar um pouco só por região, aqui a gente tem a região norte, pode ir adiante. Na região norte a gente tem uma redução dos municípios que estavam em satisfação satisfatória, por exemplo, cai de 23 para 12, alerta, reduz também de 50 para 37, e aumenta aí os de situação de risco, de 19 para 39. Pode passar. Aqui a gente tem a lista dos municípios, porque quem tiver interesse, a gente não vai ler todos, mas aí tem um conjunto de municípios de cada estado que apresentam a situação de risco. A gente vê assim bem disseminada, tem no Amazonas, tem no Pará, tem em Tocantins, estão praticamente em vários estados da região norte, municípios com a infestação alta. Pode ir adiante. Mudando agora para a região nordeste, na região nordeste a gente tem um aumento bom do número de municípios que estão fazendo, o Lira sai de 291 para 410, pode passar. E aí a gente vê também que tem um aumento, cresce tudo, cresceram todos os... mas é 75 para 98, satisfatório, isso é o dado bom, mas o dado importante é que, cresce de 145 para 194, alerta, é um crescimento relativamente discreto, mas sai de 71 para 118, ou seja, a parte importante dos municípios que estão em situação de risco no Brasil estão na região nordeste. Então é muito importante chamar a atenção aí dos gestores na região nordeste e da população, dos profissionais de saúde de todos, para essa realidade. Pode passar. Aí estão todos os municípios, a gente coloca as capitais em cima para chamar a atenção, e depois todos os municípios, e aí tem Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, todos os estados têm municípios nessa condição. Pode passar. Tem na outra página ainda. Pode passar. Região sudeste. A gente tem, na região sudeste, pode passar, um aumento no número de municípios que estão em alerta, no número de situação satisfatória, a mesma coisa praticamente, 89 para 92, mas cresce bastante o número de municípios que estão em situação de alerta e também em situação de risco. 73 municípios agora na região sudeste estão em situação de risco. Pode passar. Das capitais, a gente tem Belo Horizonte e Rio de Janeiro em situação de alerta, Vitória ainda não foi recebida a informação, e depois a gente tem estado por estado a transmissão. É bom lembrar que na região sudeste começa uma situação diferente, vamos dizer assim, das outras. A gente aí já começa a ter estados onde não há transmissão generalizada. Por exemplo, São Paulo. Na cidade de São Paulo, a gente nunca teve epidemia de dengue. Em São Paulo, é uma cidade em que você tem baixa transmissão, muito localizada, mas não tem uma transmissão generalizada. Assim como toda uma parte já do estado de São Paulo. Pode passar. Centro-Oeste agora, pode passar. A gente teve uma... Cresceu o número de municípios que fizeram Lira, e aí cresce tudo. O número de satisfatório cresce em 2 para 33, mas cresce os que estão em alerta, de 29 para 45. Risco fica com praticamente a mesma condição, de 11 para 13. Pode passar. E aí nós temos, tanto nas capitais, onde está a nossa ação de alerta, e temos aí os municípios em situação de risco. O problema da região centro-oeste, apesar do número pequeno de municípios, a gente lembrar essa característica demográfica da região centro-oeste. A região centro-oeste tem uma população que é relativamente menor do que na sudeste e nordeste, por exemplo, e relativamente concentrada. Então, às vezes, ter quatro municípios no Mato Grosso só em situação de risco, significa quase que metade da população toda já está em situação de risco, por essa característica específica. Pode passar, por último, região sul. Na região sul, a gente só tem... Aí é ainda mais particular a situação da região sul. Nós não temos transmissão autóctone da dengue no estado de Santa Catarina. No estado do Rio Grande do Sul, a gente tem um pequeno foco de transmissão, aquele que está ali. No Paraná, é que a gente tem alguma transmissão localizada, principalmente no oeste do estado do Paraná. Londrina, até Força de Iguaçu, quer dizer, é bem localizado o problema aí. Na região sul, é mais circunscrito, digamos assim. Pode passar. Aí a gente tem na região sul, por isso os números são menores, o número de municípios. E nós vamos ver, dos 24 municípios que estão em situação de risco na região sul, todos são do Paraná. Pode passar. Então, aí, exatamente, porque é a parte da região sul que tem condições climáticas, mais parecidas até com o centro-oeste do que com o próprio sul. Então, por não ter a proteção do inverno, todo o oeste do Paraná, ele tem condições de clima, de urbanização muito favoráveis também a ter Edson Egipto, diferente do resto da região sul. Pode passar. Terminando, a gente olha aí os depósitos predominantes no Brasil. E aí quase não tem muita diferença, fica um terço, um terço e um terço. Para armazenamento de água, ou seja, quando o foco do mosquito foi encontrado nas caixas d'água ou no depósito que a família armazena água, domiciliar, domiciliar é o vaso da planta, o prato do vaso da planta, esse tipo de criador que a gente encontra dentro da casa ou no pé de domicílio, e lixo. Quando a gente olha a Brasil, é mais ou menos equilibrado os três. Entretanto, quando a gente vai por região, a gente vê a diferença. Pode passar. Na região norte, o lixo foi o criador predominante, ou seja, de cada 100, em casas onde você tinha presença do mosquito, quase metade se devia a lixo. Na região nordeste, a armazenagem de água, a armazenagem de água continua sendo um problema importante. Em vários municípios da região nordeste, vem uma seca, estamos tendo ainda, uma seca importante que agrava em alguns municípios médios do Agreste e do sertão nordestino a necessidade de armazenagem de água. na região sudeste, que tem o problema de abastecimento de água bem resolvido, aí o domicílio explode, como o principal problema, ou seja, chamando a atenção de atuar sobre esse criador. Na região centro-oeste, a gente tem lixo e domicílio, quase empate, e na região sul também, lixo e domicílio. Por que isso é importante? Nós estamos mostrando aí por região, mas eu reitero, o prefeito pode olhar isso por bairro e saber que é preciso, por exemplo, fazer um mutirão de limpeza urbana na área X da cidade, porque ali os criadores de lixo foram predominantes. Então, isso é um instrumento que tem sido usado pelas prefeituras para orientar a ação e que a gente espera que cada vez sejam mais utilizados. Esse é o último slide, vou ver em síntese o que a gente podia dizer. Estamos no período da transmissão, esse ano nós temos uma transmissão mais forte, o espalhamento do DEM4, o DEM4 agora começa a chegar em outras regiões que ele ainda não tinha chegado em 2012. Nós não temos, nós não fazemos uma identificação de vírus para cada caso, isso a gente faz só em uma amostra. Mas nesse sistema de vigilância laboratorial que a gente tem, sem dúvida nenhuma, o sorotipo predominante esse ano com metade, mais da metade dos isolamentos que a gente faz se devem ao DEM4. E tem ainda alguma transmissão do DEM1, o DEM2 e o DEM3 com muito baixo. O DEM4 é mais perigoso que os outros? Não, ele não é mais perigoso. Isso também de vez em quando isso aí é uma notícia. O DEM4, como ele chegou por último, vamos dizer assim, ele causa a mesma doença, entretanto, a probabilidade que uma pessoa ter DENG agora pelo DEM4 já ter tido há cinco anos atrás, seis, oito, pelos outros sorotipos aumenta. Então, com isso, a gente espera que podem ocorrer mais casos graves, o que é um motivo de preocupação. Então, é importante, primeiro, as famílias estarem bem alertas, porque a gente vê que tem um peso muito grande de domicílio, de armazenamento de água. Então, é possível armazenar água em condições seguras, não é possível com 10, 15 minutos, no máximo, por semana, a própria família fazer uma verificação do seu ambiente doméstico. Isso reduz muito a oferta de criadouros para que o mosquito da DENG se multiplique. Os profissionais de saúde mantêm um alerta grande em relação a casos graves, a óbitos, utilizar esse protocolo, utilizar algumas medidas, hidratação na própria unidade de saúde, que foram muito efetivas para reduzir esses óbitos. E aos gestores, esse trabalho coordenado dentro da prefeitura, municípios que estão enfrentando transmissão da DENG, há uma boa articulação entre saúde, limpeza urbana, educação, seguramente que dá muito mais condições de, vamos dizer assim, atacar o problema do que só o setor saúde. Mesmo que todos os agentes de controle de endemias trabalhem da maneira melhor possível, mas se fica lixo num terreno baldio, se numa praça, se não a fiscalização nesses comércios que juntam muitos depósitos como borracharia, como ferro velho, a gente não vai ter trabalhando. Então, é muito importante essa articulação dentro de cada município, esse trabalho aí de parceria entre prefeitura e sociedade e profissionais de saúde para que a gente consiga se enfrentar bem essa questão da DENG. Acho que esse foi o último. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Só reforçar, agradecer a presença aqui do nosso escritário executivo do CONAS, doutor Jurandir, agradecer a presença do ENIO, do CONASEMS, agradecer a presença de cada um de vocês. Os dados mostram como, no nosso país, pelo clima tropical, a forma como estão ocupadas as nossas cidades, a circulação de quatro tipos do vírus da DENG e algumas características do final do ano para esse ano, o crescimento dos níveis de chuva em algumas regiões, a longa e forte seca no Nordeste, que nós tivemos também, só mostram o quanto a luta para reduzirmos casos de óbitos, casos graves, o número total de casos da DENG, tem que ser uma luta permanente em todo o país. Nós conseguimos reduzir em 20% o número de óbitos, comparando essas sete primeiras semanas de 2013 com as sete primeiras semanas de 2012, reduzimos em 77% quando compara com o ano de 2010, reduzimos em 44% o número de casos graves, reduzimos em 91% o número de casos graves quando compara com 2010. Nós estamos no começo do período de maior transmissão epidêmica e esses dados não são motivo em nenhum momento para que a gente possa ter qualquer tipo de redução de esforço, de atuação, de atividade, tanto nos estados que já tiveram uma forte transmissão nesse começo do ano quanto naqueles que ainda não têm. E o esforço para reduzirmos também o número total de casos. Como disse o doutor Jabas, pela característica das regiões que começaram, como eu assumo na região centro-oeste, onde a maior transmissão no final de dezembro, começo de janeiro, comparado com o ano passado, onde o começo da maior transmissão nós tivemos na região sudeste, o Rio de Janeiro, foi um cenário que teve grande transmissão em 2012, isso pode mostrar um pouco o porquê um aumento comparado com janeiro do ano passado do número total de casos, mas também tem que servir de alerta ao conjunto dos municípios, dos estados, de todos nós, em relação ao enfrentamento de todo o período epidêmico que vai até o mês de maio. Acho que essa é a primeira questão. A outra, é essa redução do número de óbitos, redução do número de casos graves, apesar do aumento do número de casos, mostra como é correta a estratégia de integrar a ação do combate ao mosquito com a atenção à saúde. Aquela imagem de que combater a dengue e ir atrás de mosquito e ir atrás de foco do mosquito é uma imagem ultrapassada para nós. Desde 2011, vocês sabem, nós integramos a atuação, os estados e municípios têm feito isso também, e é a capacitação dos profissionais, a qualificação das roupas 24 horas, a preparação dos profissionais lá na unidade básica de saúde, os protocolos em qualquer local de pronto atendimento, fornecimento de material, a garantia de insumos pelos estados e pelos municípios que garante essa redução do número de óbitos e de casos graves, mesmo com aumento do número total de casos. Então, continuar essa ação, essa estratégia é fundamental, sobretudo para aqueles municípios que no levantamento que foi feito agora do nível de infestação, ou seja, que mostra um risco, um alerta para desenvolver uma epidemia de dengue, é fundamental que esses municípios tenham seus planos qual que é a unidade de saúde que vai atender, qual é o grau de preparação dos profissionais, a UPA 24 horas se já funciona, se está preparado ou não, qual que é o pronto-socorro ou o pronto-atendimento que vai atender caso seja necessário, a preparação das unidades básicas de saúde, porque é isso que tem permitido salvar vidas e evitar casos graves de dengue no nosso país. O terceiro alerta que eu queria fazer são para duas regiões, primeiro a região sudeste pelo total da população, nós tivemos um número importante de casos na região centro-oeste e alguns estados da região sudeste, sobretudo o estado de Minas Gerais, esse é um período ainda de forte transmissão, fevereiro, março, na região sudeste do país, e como é a região, por mais que a incidência não esteja tão grande em todos os estados, mas como tem uma população bastante grande, é uma região que merece cuidados, alerta, uma ação cada vez mais intensa, para evitarmos um crescimento do número de casos ainda maior nessa região. E, sem dúvida nenhuma, um alerta importante para a região nordeste do país. Tradicionalmente, o número de casos aumenta na região nordeste do país a partir do final de março, abril, mês de maio. Nós tivemos um período de forte seca na região nordeste do país, então está muito claro qual tem que ser o alvo das ações das equipes nos municípios, no estado, em relação ao nordeste do país, a concentração do foco de mosquitos está no armazenamento de água, nos reservatórios de água, muito bem definido onde tem que ser concentrada essa atuação. Não sei se vocês perceberam, quase metade dos municípios cujo lira aponta um risco de epidemia estão na região nordeste do país, então nós temos que ter uma forte concentração de ações para a região nordeste do país. Uma outra questão é chamar a atenção dos prefeitos novos. No final do ano passado nós chamamos um alerta de uma preocupação que o Ministério da Saúde tinha que o período de transição entre uma gestão e outra pudesse paralisar o conjunto das atividades de controle, de preparação da atenção à saúde das equipes. É fundamental que os prefeitos novos, nós fizemos um encontro com os prefeitos aqui em Brasília, com os secretários municipais, detalhamos para cada um dos secretários municipais as informações que nós tínhamos, a preparação, o plano de contingência, como que eles podem acessar o recurso, que é um recurso adicional para as ações da Dengue, recebe o recurso quem cumpre ações de controle e de preparação das equipes. Fundamental que os novos prefeitos, a gente sabe que já tem um trabalho importante no mês de janeiro e fevereiro, mas que assumam, inclusive nos municípios com alta infestação, é uma ação do prefeito, porque é ele que pode reunir não só a área da saúde, mas a área de infraestrutura, de obras, quem cuida do lixo, ou seja, o conjunto da cidade para enfrentar essa situação. E, mais uma vez, falar do que nós consideramos que foi correta a decisão do Ministério da Saúde desde 2011, criar um incentivo específico para a qualidade do trabalho das ações contra a Dengue. além do aumento dos recursos totais para vigilância, o doutor Javas mostrou aqui, foram quase 400 milhões de reais a mais no teto de vigilância dos estados e municípios, um aumento de 29%, quase 30%, nós criamos esse incentivo específico que era para estimular exatamente quem cumpre ações de preparação das equipes, organização das ações de saúde, plano de contingência do município, quem realiza, para estimular a realização do Lira, para estimular, a partir do Lira, poder adotar medidas de controle, estimular o uso da tecnologia de informação, ou seja, um conjunto de ações que deram mais qualidade às ações de Dengue. Vocês sabem que nós vamos continuar monitorando essa situação, o período epidêmico para nós vai até o mês de maio, o Ministério da Saúde, junto com os estados e municípios, vai continuar monitorando qual que pode ser o comportamento de algumas regiões, o comportamento da própria disseminação do Dengue 4, que está presente, o número maior de estados no país, mais de metade das amostras coletadas são de Dengue 4, como disse o Jarbas, e fundamental, fundamentalmente, para os estados que já tiveram forte transmissão, continuar as ações como estão fazendo, mas, sobretudo, para os estados, um olhar específico para a região nordeste do país, e os municípios de outras regiões que ainda não tiveram forte transmissão, intensificar as ações nesse momento para que a gente possa manter a redução de óbitos, reduzir ainda mais casos graves e poder ter um esforço em reduzir o crescimento do número total de casos para Dengue nesse ano no país. Boa tarde, Joana, da Folha de São Paulo. Doutor Jarbas, pelo que eu vi aqui, até a gente estava discutindo aqui, aumentou duas vezes o número de casos totais, e a gente tem cinco estados que estariam em epidemia segundo esse conceito do 300. Então, eu queria perguntar para o senhor, eu não entendi muito bem, apesar de os casos graves das mortes serem caídos, o que explica esse aumento tão grande com relação ao ano passado? Obrigada. Obrigado, Joana, pela pergunta. provavelmente, a gente tem aí sempre uma combinação de fatores. A gente tem, toda vez que a gente tem um novo sorotipo chegando em estados onde ele nunca circulou, ele encontra todo mundo suscetível. O DEM4, ele foi identificado no Brasil desde o final de 2010, essa segunda vez que ele veio. De lá para cá, ele começou a, vamos dizer assim, se disseminar. a gente hoje considera que o DEM4, ele está praticamente em todos os estados do Brasil, mas ele vai se disseminando de uma maneira, digamos assim, menos rápida do que os outros sorotipos. A gente lembra que os outros sorotipos, a gente tinha praticamente todos os estados do Brasil tendo epidemia no mesmo ano, chegava, sei lá, como em 2010, a recirculação do DEM1 chegou a um milhão de casos e era uma recirculação. Agora, o DEM4, ele encontra o país todo suscetível, porque ninguém teve, ele começou a percorrer 2011, 2012, agora em 2013 ele atingiu alguns municípios grandes, está aqui em Goiânia, Aparecida e Goiânia, está em Cuiabá, Campo Grande, Vitória, Uberaba, então isso faz com que a gente tenha esse aumento do número de casos. Não dá para a gente avaliar, logicamente daqui, se há algum componente local que pode ter favorecido um ou outro, mas a gente sabe que esse é um componente importante. Se esse fator a gente não controla, o sorotipo, naturalmente, ele vai se espalhando mesmo pelo Brasil. Se ele chega num local onde tem uma população alta de mosquitos, e por isso é importante o dado do Lira, é quase certo que nós vamos ter epidemia. Se ele chega, mas o índice de infestação é 0,2, 0,4, ele não tem mosquito, vamos dizer assim, suficiente para fazer a transmissão. Então, provavelmente, a gente tem essa combinação dos dois fatores. A chegada do DEM4 a estados, principalmente na região centro-oeste, onde ele não tinha ainda circulado, chegou em municípios de grande, população grande, e ter população de mosquito alta nesses municípios capazes de sustentar uma transmissão. Sobre essa questão dos que estão em epidemia, eu só reforço, a gente tenta colocar o seguinte, não esperar chegar na barreira dos 300, porque quem está com 50 e começa a crescer, inevitavelmente vai chegar a 300. Então, esse número, ele é utilizado quase que historicamente, mas o que a gente orienta é, qualquer aumento de transmissão deve ser considerado como um surto lá naquele município e se agir com toda a energia para não deixar crescer. Boa tarde, secretário, é Kelly, da Rádio Gaúcha. A gente tem uma situação em Porto Alegre que começou a ficar pior agora e hoje o secretário lá local disse que é uma pré-epidemia com 19 casos confirmados, sendo que 10 foram contraídos lá. É claro que a gente vê esses números aqui, a gente fica pequeno perto de todos os outros, mas como ele deu esse relato de que é uma pré-epidemia, eu só queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Esses conceitos de epidemia surta talvez seja o que mais consome a gente quando a gente estuda epidemiologia ou ensina, porque tudo depende do ponto de vista e em saúde pública logicamente é o seguinte, nós queremos que, principalmente para doenças como a dengue que tem um potencial de produzir muitos casos, por isso que eu digo não vamos esperar nenhum patamar, tem que agir logo. Eu creio que o secretário de Porto Alegre está mais do que correto. Se você comparar o número de casos de Porto Alegre com o resto, é muito baixo, mas eu acho que ele está tomando a atitude correta. Em Porto Alegre nunca foi detectado transmissão autóctona, está tendo 10 casos, provavelmente isso deve ser muito localizado, mesmo assim ele está agindo corretamente, alertando, chamando atenção e com isso eu acredito que ele vai conseguir controlar lá muito rapidamente. Eu acho que essa atitude é a atitude que é melhor do ponto de vista de esperar. Mas é por isso que não está nos casos de lá, só tem Paraná, né? Na região com transmissão forte a gente só tem o oeste do Paraná, toda aquela banda oeste do Paraná é onde tem uma transmissão mais forte nesse momento. No Rio Grande do Sul a gente tem esses casos, mas é um número de casos ainda muito pequeno. Se a gente compara, é isso que eu digo, o surto é epidemia diferente, porque quando a gente olha do país, para o secretário de Porto Alegre seguramente que ele está agindo correto, porque para ele é uma situação de saúde pública que ele tem que valorizar muito como ele está valorizando. A classificação dos municípios não é em função do número de casos. A classificação dos municípios é em função de encontrar o foco do mosquito, o larvo do mosquito em relação à proporção de domicílios. Como o município de Porto Alegre não é um município que tenha caso transmitido no próprio município tradicionalmente, é natural não existir uma busca ou identificação em todo o município dos focos, é por isso que não tem os casos autóctones municípios de Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis não fazem o Lira para ter essa classificação, para saber onde está a presença do foco do mosquito ou não. Secretário, Cristiano, da TV Record do Paraná, falando justamente dessa questão regional, nos casos notificados aqui na lista a gente vê um aumento de 3.235% no Paraná. Eu queria saber como é que o Ministério vê isso, de que forma esse número avançou e se preocupa o Ministério. Eu queria também pedir licença para o ministro para saber a posição do Ministério com relação ao episódio do Hospital Evangelico lá em Curitiba. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Inclusive, eu estive no Paraná na quinta-feira, tivemos uma reunião com o secretário de Estado de Saúde e o Michele Caputo. O Paraná é essa mesma situação da região centro-oeste, até porque essa região do Paraná tem laços, contiguidade, atividade econômica, um trânsito muito grande com o centro-oeste. Então, a chegada do DEM4 ao centro-oeste inclui essa região oeste do Paraná, onde você tem uma situação climática completamente diferente da de Curitiba, por exemplo. Então, está aí concentrada a ação. O secretário, conversamos bastante, já vem adotando a Secretaria de Estado de Saúde e apoiando os municípios do Paraná em diversas ações, exatamente para que se consiga, em primeiro lugar, evitar casos graves e óbitos, e em segundo lugar, essas ações, vamos dizer assim, combinadas, articuladas, integradas dentro de cada município desse para agir principalmente sobre o foco domiciliar, que é o mais presente nesses locais. O Ministério vê como está sendo tratado, é um caso de polícia, não é um caso de saúde, tem uma apuração policial, Ministério Público envolvido, desde quando o Ministério Público informou o Ministério da Saúde, que foi no dia onde se tornou pública essa apuração policial que está sendo feita, o Ministério colocou um auditor do DenaSus, não só para contribuir com a apuração naquilo que esse auditor do DenaSus, o auditor do DenaSus pode contribuir, mas também para outras investigações ou apurações que possam acontecer no próprio hospital. Esse é um caso de polícia e nós acreditamos na apuração que a Polícia Civil, o Ministério Público está realizando e tem que ser punido veementemente qualquer responsável sobre essa situação. Secretário, secretário Jarbas, Valteno da TV Band, apesar do aumento do investimento nos municípios, a gente viu no gráfico que houve inclusive verbas complementares no final do ano para que os municípios cuidassem das suas situações, realmente chama atenção esse aumento de, na verdade, quase triplicou, mais que duplicou os casos de dengue. Então, o Ministério fez sua parte com recursos, com as campanhas, mas, no entanto, parece que não surtiram efeito. A gente está tentando identificar o que poderia ter provocado esse aumento, apesar do ministro ter falado de um regime de chuvas que talvez tenha favorecido, mas será que o fenômeno da eleição municipal, será que não fez com que houvesse um descuido na guarda com relação a isso? Porque aumentou muito o número de casos. Acho que é importante essa pergunta. Como o ministro, o Alexandre Padre, ele chamou a atenção, já no final do ano, o ministro fez um alerta muito grande aqui para os prefeitos, necessidade de não interromper a ação, porque, no caso da dengue, se você interrompe a... E, às vezes, não é só a ação de saúde, por exemplo, coleta de lixo, deixa de funcionar um mês, o volume de criadores que você deixa disponível numa época muito sensível, que é a época que começa a combinar temperatura com chuvas que favorecem o mosquito, é muito grande. Então, toda vez que você tem essa situação, você pode ter, vamos dizer assim, essa é uma situação de maior risco. Nós não temos aqui a informação para comprovar exatamente no município fazer essa correlação, mas, sem dúvida nenhuma, que esse era um objeto de preocupação do ministro. O ministro chamou muita atenção de sinal do ano e, no encontro com os gestores municipais, foi uma das, vamos dizer assim, das mensagens que ele colocou para os secretários. Olha, não percam tempo, vamos dizer assim, muito analisando a situação, porque já tem que agir de imediato, enquanto analisa a situação, mas já tem que agir de imediato para não deixar parar. Agora, por outro lado, vamos levar em conta que a dengue hoje, considerada pela Organização Mundial de Saúde, a doença transmitida por vetor, que está mais espalhada no mundo, porque nós não temos ainda uma ação capaz de eliminar a dengue. Todo o país do mundo que tem clima tropical, subtropical, onde o mosquito pode proliferar, ele proliferou e ele hoje é um principal desafio de saúde pública em termos de doenças transmitidas por vetores. por outro lado, como a gente olha pela ocorrência de casos, muitas vezes a gente termina sendo injusto de não reconhecer que tem vários municípios que têm as mesmas condições que os outros, o mesmo clima, e está trabalhando bem tanto que não teve epidemia nem transmissão. É importante fazer isso com outro aponto, porque senão parece que a gente está tendo epidemia nos 5.600 municípios do país. E não. Quando a gente olha nos estados, a gente tem uma concentração grande nesses oito estados, se a gente ver olhar dentro desses estados, é uma minoria dos municípios desses estados que estão tendo transmissão. Então, chama a atenção, tem algumas características locais, mas para a gente não, vamos dizer assim, não generalizar, porque tem muita gente que está fazendo esse trabalho integrado, agente comunitário de saúde, agente controle de endemias, buscando mobilização e isso segura, vamos dizer assim, é capaz de conter muito a possibilidade de transmissão. Mas, de novo, como chegou um novo sorotipo, o ministro, quando assumiu em 2011, ele percorreu esse Brasil todo chamando a atenção. Nós vamos atravessar um período, estamos atravessando ainda, em que chega um sorotipo novo, não é porque ele seja mais perigoso, é porque quem já teve dengue no passado, pelo D1, pelo D2, pelo D3, nunca mais vai ter por aquele sorotipo que ele teve. Então, a pessoa está com imunizado. Quem teve dengue pelo D1 em 2009, nunca mais vai ter dengue pelo D1. Então, o Dengue 1 e o Dengue 2 que recircularam agora há pouco, nós vamos passar aí 10 anos, 11, provavelmente, até ele recircular. O Dengue 4 nunca tinha circulado no Brasil. Então, era o sorotipo que tinha muito, todo mundo, era 100% suscetível. Então, por isso que o ministro alertou que a gente ia passar um período de 3, 4 anos, nós não sabemos cientificamente, assim, exatamente quantos anos durará, porque ele vai Sudeste, depois Centro-Oeste, Nordeste, ele pode estar disseminando em estados, por isso a gente tem que manter o alerta. Esse verão, vamos ter que manter no próximo verão também o alerta, porque há essa possibilidade de haver surta. Secretário, só falar uma coisa sobre isso. Em primeiro lugar, nós tivemos uma eleição no país inteiro. 5.575 municípios tiveram eleição. mais de 70% dos prefeitos mudaram. E nós temos a concentração de mais de 80% do aumento dos casos de dengue em oito estados. Então, nós temos que ter muita clareza de que nós estamos começando a grande luta contra a dengue do período epidêmico até maio. Então, é importante os dados que nós estamos mostrando aqui para chamar o alerta não dos oito estados que tiveram mais de 80% dos casos. Porque se fosse o problema da eleição, da transmissão, era para ter acontecido em todos os municípios do país. Ou 70% que tiveram mudança ou não. Para que isso que aconteceu nesses oito estados, aí os gestores estaduais, municipais, têm mais capacidade de analisar quais foram os motivos das várias variáveis, período de chuva, interrupção de ações do município anterior, entrada muito mais forte do DEM4 que não tinha entrado no ano anterior. Entenderem o que está dando certo, porque mesmo com esse aumento teve 77% de redução de óbito e 91% de redução de casos graves. Então, entenderem o que está fazendo certo, entender as outras variáveis para poder atacar as variáveis e o Lira ajuda muito isso, essa informação detalhada vai para todo o município, todo o estado para saber exatamente quais são as ações e para alertar os demais municípios, os outros municípios, os outros estados do país, porque nós estamos só começando o enfrentamento do período epidêmico da DENG, que vai até maio, até o final de maio, então, alertar exatamente as outras regiões. E por isso que a gente reforça o alerta para os novos prefeitos. Nós, no final do ano, já tínhamos alertado em relação a isso, que nós considerávamos um crime contra a saúde pública, qualquer tipo de interrupção nas ações de controle, de preparação das equipes no ano passado, e um alerta para os novos prefeitos que estão assumindo, vários deles já assumiram, já conhecem as ações de combate à DENG, a integração das ações envolve lixo, coleta de lixo, infraestrutura, obras, leis municipais para permitir a entrada, vocês viram, tem algumas regiões, região sudeste do país, mais de 60% do foco do mosquito na região sudeste do país, está dentro da casa das pessoas. Então, ou você tem uma ação que permite você entrar dentro da casa das pessoas com os agentes, agentes de endemias, mobilização das famílias, da sociedade, leis municipais que permitem entrar em estabelecimentos comerciais, em locais que estão fechados, ou você tem uma ação nessa região sudeste para se preparar para enfrentar essa luta que está só começando nesse ano, ou você vai perder o tempo correto para agir. Em relação à região nordeste, mais de 60% dos focos do mosquito estão em armazenamento de água, reservatórios. Então, ou tem uma ação forte no sentido de fechar os reservatórios de água, tampar os reservatórios de água, permitir a troca permanente semanal da água, ter algumas ações que impeçam que isso transforme o foco do mosquito, ou vai perder o tempo correto para agir. Então, o Ministério vai continuar monitorando, inclusive, esse comportamento do possível crescimento ou não em outras regiões. E aprender muito bem com o que está dando certo, que é mesmo com o aumento de casos, nós temos mais de 30% de redução de óbitos, mais de 90% de casos graves. Então, essa integração da atenção à saúde, preparar os profissionais é o que pode salvar vidas no enfrentamento à dengue. Secretário, ministro, Natália, da Band News FM. Desculpe, eu vou ter que insistir na pergunta do Valteno. eu queria saber se há alguma estratégia específica do Ministério junto às localidades que tiveram esse crescimento bastante significativo que ano passado não estavam com epidemia e esse ano estão e também se haverá aumento nos recursos investidos no combate à dengue nesse ano. Obrigada. Olha, primeiro vamos fazer uma correção. Ano passado, sim, nós tivemos uma epidemia de dengue, tivemos 500 mil casos de dengue. Ano retrasado, nós tivemos 750 mil. No ano antes de retrasado, tivemos um milhão de casos. Não tem nenhum verão no Brasil que a gente não tenha transmissão da dengue. Secretário, desculpa, mas nesse raciocínio dos mais de 300 casos por 100 mil habitantes pela tabela que a gente tem aqui no ano passado, eu não verifico nenhum Estado com mais de 300 por 100 mil habitantes. Não, ano passado, ano passado, você estava usando exatamente o limiar que eu disse que a gente não deve usar. Esse 300, assim, é um número meio cabalístico, mas que a gente não deve usar. Qualquer alteração da transmissão, ela deve ser tomada como um problema, porque em alguns desses Estados onde você teve a transmissão, no Estado você não tem 300, mas no município você chegou a ter 600, 700, 800. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no ano passado, a gente teve uma concentração em alguns municípios que foi uma incidência altíssima. O que é que a gente tem de diferente de três anos para cá? É a chegada de um novo sorotipo que nunca tinha circulado. Então, ao não ter circulado, vocês lembram que em 2011, muita gente, inclusive, fez o cenário dizendo que nós vamos ter a pior epidemia de dengue da história do Brasil, porque os outros que estavam recirculando, você já tinha, pelo menos, os adultos todos com algum grau de proteção na população, porque vários desses adultos já tinham tido contato com D1, D2 e D3, desde a metade dos anos 80 que eles circulam no Brasil. Com a chegada do DEN4, a gente, vamos dizer assim, as características técnicas diziam para a gente que a gente ia ter uma grande epidemia de dengue. Essa epidemia está ocorrendo menor do que a de 2010, em 2011, 2012. Em 2012, a gente chegou a ter, inclusive, um número muito menor de casos. Porque está crescendo esse ano, o DEN4 está chegando a municípios mais populosos do que chegou no ano passado. E, com isso, onde tem população de mosquita elevada, ele começa a atuar. As ações que a gente tem feito, elas antecedem esse período. Elas foram pensadas para esse conjunto de anos que a gente tem sob risco. Então, por isso que foi elaborada a revisão do protocolo para poder os médicos identificarem bem os casos. Isso produziu redução nos casos graves e óbitos. Isso foi toda uma mudança de sistemática que a gente implantou no Brasil. O Lira era realizado só em 300 e poucos municípios. Uma vez por ano, hoje, nós temos mil municípios realizando o Lira quatro vezes por ano para servir de orientação para a ação das prefeituras. Nós tivemos um aumento de recursos destinados a DENG, que já foi feito, inclusive, desde o ano passado. Os novos gestores chegaram nessa situação, na nova gestão, já tinha, inclusive, o recurso na conta, exatamente porque isso é o desdobramento da entrada do DEN4, que começou em 2011 e que vai percorrer esse próximo ano, talvez o próximo, porque, como ninguém nunca teve DENG pelo DEN4 anteriormente a 2011, em tese, 100% da população é suscetível. Ou seja, toda vez que chegar o vírus numa região onde tenha muito mosquito, você vai ter epidemia ocorrendo. só em relação aos números de aumento de recursos, no final do ano passado, o doutor Javas mostrou aqui, nós tivemos um aumento de quase 400 milhões no teto de vigilância. Uma parte grande desse recurso foi repassada exatamente no final do ano passado, porque ele passa a ser executado no começo desse ano. Então, saiu de 1,3 para 1,7 bilhões de reais, são 400 milhões de reais a mais e uma parte grande no final, repassado em novembro e dezembro, está sendo usado e executado nesse ano. E, para 2013, nós estamos aumentando em 82 milhões a mais, está indo para 173 milhões os recursos para o incentivo de qualidade nos trabalhos da DENG, ou seja, aquele recurso que estimula o Estado e o município a adotar medidas de realização do Lira, preparação das equipes, e assim vai. Esses são os recursos de vigilância. Uma outra parte são os recursos de assistência em saúde, que são decisivos para reduzir em mais de 90% o número de casos graves e mais de 90% do número de óbitos, comparado com o ano de 2010. Então, é essa combinação de vigilância e atenção à saúde que permite essa redução. E nós queremos chamar a atenção dos municípios que estão em situação de risco pelo indicador do Lira, ou situação de alerta pelo indicador do Lira, aqueles que ainda não fizeram os planos de contingência, que não acessaram o recurso do incentivo de qualidade. Esse é o momento, inclusive, para fazer seus planos, acessar o incentivo de qualidade exatamente para buscar se antecipar a um risco que tem nesses municípios no aumento da transmissão de casos até o mês de maio. Só um complemento, eu esqueci só uma coisa, e onde tem muita transmissão, como no caso do Mato Grosso, por exemplo, Mato Grosso do Sul, nós já fizemos duas visitas técnicas, uma equipe conjunta da Secretaria de Vigilância e da Secretaria de Atenção à Saúde, que como ministro, enfatizou, é muito importante, exatamente para revisar com gestores locais do Estado, municípios, o que é que pode ser feito agora, tanto para buscar reduzir a transmissão, então a gente mobilizou o BV Costal, por exemplo, para poder fazer mais máquinas, para poder reduzir a população de mosquitos, avaliar o plano de contingência, se tinha cadeira de potrona de hidratação, se tinha soro em todas as unidades, exatamente para a gente atravessar esse período em todo lugar que está havendo esse aumento detectado, o Ministério imediatamente procura atuar junto ao gestor para a gente revisar e buscar superar essa situação o mais rápido possível. Secretário, secretário Renata da TV Record, eu queria só insistir em relação à situação do Mato Grosso, vocês estão falando em redução de 20% nas mortes em geral, no entanto, a gente vê aí que em Mato Grosso aumentou 1.400% a quantidade de mortes de 2013 em relação a 2012 e só mais uma dúvida para ficar claro, hoje dá para a gente dizer realmente que nós temos uma epidemia de dengue agora com esses números? Obrigada. Sem dúvida que temos a epidemia de dengue, todo verão a gente tem a epidemia de dengue que vai mudando onde ela está ocorrendo, o grau, etc. Agora, Mato Grosso, eu acho que você fez talvez uma confusão entre óbitos e casos, os casos é que no Mato Grosso a gente tem aí 10.765 e no Mato Grosso do Sul é que o Estado do Brasil com o maior número de casos e o maior número de proporção, a gente tem que ter cuidado com proporção porque às vezes um lugar que teve 10 casos e agora tem 80 aumentou 800% e um que tinha 50 mil foi para 100 mil e só aumentou duas vezes, então a gente tem que ter cuidado com a proporção, é bom a gente olhar o número e olhar a incidência porque quem tem baixa transmissão nem tem um comportamento vocês sabem vamos dizer assim a gente fala não é uma linha reta esse comportamento em serrote como a gente quem tem quem tem baixa transmissão no ano se naquele ano seguinte tem população de mosquitos capaz de sustentar a gente vai ter se chega um novo sorotipo o crescimento do número de casos então tem que olhar também dentro desse contexto o que é que está acontecendo aqui o número que a gente tem é em 2013 foram 14 casos em 2000 óbitos em 2012 nenhum isso Mato Grosso do Sul isso Mato Grosso é a tabela que a gente tem aqui acho que a tabela está errada está separada do norte bom nós vamos só corrigir a tabela mas seguramente que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul inclusive qualquer comparação que a gente fizer deles com o ano passado como eles não tiveram transmissão agora eles vão ter realmente eles estão assim entre os estados que estão encabeçando aí a transmissão no país então lá tanto no Mato Grosso como no Mato Grosso do Sul como em Goiás nós temos uma situação de epidemia mais localizada em alguns municípios menos em outros mas que exige uma ação muito importante tanto das autoridades locais não só da área de saúde como de toda também da comunidade para que a gente consiga vamos dizer assim responder a essa situação eu acho que é importante nós temos sim epidemia em alguns estados e municípios do país quando tem mais de 300 para cada 100 mil é classificado como situação de epidemia então nós temos epidemia em alguns estados e algumas cidades e municípios do país já estão classificados como epidemia oito estados concentram mais de 83% dos casos nessas primeiras sete semanas do ano e aqueles estados e municípios que ainda não estão classificados como epidemia não podem por conta disso reduzir as ações nesse momento porque a transmissão o maior nível de transmissão epidêmica da dengue até maio então tem um conjunto de estados e municípios que não estão no nível epidêmico mas que podem evoluir até maio por isso que nós estamos chamando atenção para algumas regiões em especial a região sudeste do país porque sempre tem o maior número de casos por causa do tamanho da população e a região nordeste do país onde quase metade dos municípios que pelo número de focos de mosquitos estão em situação de risco para ter uma epidemia e estão na região nordeste do país bom nessa tabela aqui a gente está só conferindo mas tem um problema aí eu acho que não é muito devido a gente fazer uma proporção quando o primeiro número é zero mas seguramente você vê que no Mato Grosso em 2010 a gente teve 12 óbitos em 2011 em 2012 quase não teve transmissão de dengue lá então num ano teve um óbito no outro ano teve zero e agora está tendo transmissão forte como a gente falou a região centro-oeste é a região que mais preocupa junto com esses nichos aí no sudeste aí por isso você vai ter casos graves e óbitos apesar de no país como um todo a gente ter uma redução mas num estado específico como esse a gente tem um aumento a tabela ela está organizada se você olhar vem estado por estado aí no fim tem o subtotal de cada região depois começa a outra região tem a subregião e no fim tem o total geral para o Brasil ok? qualquer dúvida da tabela a gente tira aí depois e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue na NBR a TV do Governo Federal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto